Figueirão está escondido aqui em São Paulo, num prédio lucrosíssimo no Murubi há 4 anos. Usando um nome falso, é claro. A nossa missão é prender o Figueirão. Mas antes você vai ter que entrar no bunker dele pra pegar um livro. Livro? Que livro? O livro de contabilidade do alto escalão do tráfego. O livro de contabilidade do alto escalão. O livro de contabilidade do alto escalão. O livro de contabilidade do alto escalão. E você? Vai que não vai dar tempo! Vai! 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 Abaixa as armas! Abaixa as armas! Pai! Se perdeu, Figueirão. Dessa vez você perdeu. Não podia ter acontecido. Esse cientista publicou esse livro. Acabou de sair no Brasil. São milhares de exemplares. Ele cita dois casos de crianças nascidas na nossa clínica no Guarujá. É que esse doutor Walker, ele continua investigando. Olha onde essa criança nasceu. Na clínica pro Gênese. No Guarujá. Litoral de São Paulo. No mesmo lugar que a Tati nasceu. É, a Tati não foi a única. Outras crianças especiais nascerem no mesmo lugar. Sabe por que você está chorando? A gente ainda está chorando porque as crianças do colégio ficam chamando ela de corcunda. O amor. Deixa o pai ver. Ih, está crescendo, filha. Eu não quero mais cortar. Onde está o Aquiles? Eu estou vendo. Ele está bem ali, ó. Não estou vendo. E o pai? Ele está longe. Muito longe. Ai, 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 ai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho, eu acho que era o nosso anjinho. Mas ninguém pode saber que você tem asas, entendeu? Ninguém. Por quê? Porque ninguém tem asas, Angela. Só você. Aí então as pessoas podem ter medo, outras podem ter inveja. Deixa eu pegar a tesoura. Eu não queria cortar. Eu sei, meu amor. Mas é para o teu bem. Eu tenho vontade de voar, pai. Eu quero voar. Eu sei. 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 Eu Imi tenho asas. Para poder voar também. Se as minhas asas crescerem, eu vou poder voar. Não. Você não vai voar. Você não para com isso. Você não vai voar. Você tem que entender que você é pequena. E eu não quero que ninguém te machuque, entendeu? Ninguém. Portanto, tira isso da sua cabeça. Você não vai voar. Não esquece que você tem asas. Eu já te pedi tantas vezes isso. Por favor. Por favor. Legenda por Sônia Ruberti 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 Quando a noite foi embora Para o mar e para o ventre Para a brincadeira E a xaranga no campo de pedeira Morre o circo e a nossa lembrança Foi, Senhor, que honra o meu criança A xaranga no campo A xaranga no campo Respeitável público É com imenso prazer que trazemos para vocês O Circo Dom Pepe Vocês não sabem Acabei de roubar essa mala aqui De uma loura burra A menina foi ajudar uma velhota Que bateu com o carro e, ó, se deu mal Ela se distraiu e eu peguei a mala dela Fico só imaginando a cara dela A gente foi olhar, cadê a mala? Não tinha mais mala? Ei, que mano é mala? Você tem que ver o carro importado que eu mandei hoje Já tá tudo certo fazer um desmancho lá na oficina do Turcão É, Ramon Ramon, Helga, alô, alô Tentou um serviço mais pesado aqui pra gente Que papo é esse, hein, Eric? De serviço mais pesado? Ficou apavorada com esse seu papo Pistolagem? Pistolagem braba A gente já tinha combinado, não é? A gente rouba, a gente faz o que for Mas esse papo de pistolagem Isso é muito barra pesado Eu tô fora Aqui, Helga A grana era boa, eu tava vindo pegar Qual o problema? Quanto? O suficiente pra gente ficar de boa Durante muito tempo Dá até pra dar um rolê lá fora Ai, que saco Na verdade, é mais que um trabalho São três trabalhinhos de uma vez só Só parada barra pesada Primeiro tem que apagar esse velho aqui, ó Tem que apagar na festa do aniversário de 70 anos dele Hoje à noite O quê? A gente vai matar esse velho hoje à noite Na festa do aniversário dele Você tá maluco? Tem mais Vamos ter que incriminar outra pessoa Essa mulher aqui, ó Ela vai tá trabalhando na festa Eu já tô entendendo A gente vai ter que apagar o velho E a garota vai pagar por um crime Que ela não cometeu, é isso? Exatamente Eu e a Helga vamos na festa E eu? Não, a tua parada é outra, Ramon Você vai ter que dar um jeito De apagar essa garotinha aqui Peraí, peraí Que que é isso? Esse cara aí te contratou pra pagar duas pessoas no mesmo dia? Quem é esse cara maluco? Esquece isso, Helga Não posso dizer quem encomendou o serviço O que eu posso dizer é que gente que tem muita grana Grana pra pagar bem Pra ver o serviço bem feito Você tá cansado de saber que eu não curto essa parada com criança? Não curte, mas vai ter que curtir Ok? Se liga Muita grana envolvida, tá? Vai ter que fazer Tem que ser tudo hoje à noite A pessoa que encomendou o serviço Disse onde é que a A garotinha vai estar com a família jantando É só ir lá Levar um bombom envenenado Moleza Enquanto isso, eu e a Helga vamos no Morumbi Apagar o velho E botar a culpa na mina E botar a culpa na mina Teve a culpa na minha oru Amém. 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 Sabe por que Deus fez o homem primeiro? Não. Porque depois ele teve uma ideia muito melhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?